Eu tô numa academia, mas não é pra pegar peso não, é pra fazer uma aula bem diferente, aula de circo, vamos lá! Gente, a aula já começou, mas vamos saber que o Júnior, vou conseguir aprender aqui como se fosse um picadeiro? Com certeza, a gente aprende todas as técnicas do circo aqui, as pessoas são as mesmas, as técnicas são as mesmas, a gente só mudou o lugar. Então eu também vou conseguir. Então vamos pra aula que já começou, vamos lá! Agora a aula de circo também traz muitos benefícios para o corpo, né? Sim, sim, claro. Não só pro corpo, como pra mente também, né? Aqui você trabalha todo o seu corpo, toda a sua musculatura e ainda se diverte. Gente, eu quero fazer isso também, vou entrar na fila! Gente, a aula é super divertida, tem até um momento aqui, um número que vocês apresentam, né? Sim, é pra gente descontrair, pra gente aplicar tudo que a gente aprende na aula e torna mais divertido, porque todo mundo se anima, música animada, contagia e todo mundo vai e se diverte. E qualquer pessoa pode praticar? De qualquer idade, de qualquer pessoa e de qualquer condição física, que todos os educativos do circo são voltados para a realidade da pessoa. Qual é a sensação de você, assim, ultrapassar um obstáculo? Realmente é um desafio, né? É, superar os limites, né? Porque você vai sempre além, né? Então a gente fica tentando cada vez mais, às vezes com um pouquinho de dificuldade, mas vai dar tudo certo no final. Mas quando a gente se acerta é tão legal, porque todo mundo aqui da Pátio Pão fica super feliz. É verdade, a turma é muito descontraída e muito alegre, então motiva, cada vez mais a gente tá fazendo e nunca quer faltar. Um apoia o outro, é isso aí, circo é família, né? Na verdade. Gente, é que eu já fiz trapézio, já dei pulo mortal, já fiz tanta coisa, só que eu não fiz ainda nada no tecido acrobático, que eu tenho muita vontade, eu vou fazer agora, não vou, Amanda? Vamos agora! E eu vou ficar por aqui, rodopiando, beijo, fica com mais ponto cult. E aí